Eram 3 horas e 30 minutos dessa madrugada, quando o silêncio no centro da cidade de Lobato foi rompido com violenta explosão. Uma quadrilha fortemente armada, composta por seis ou oito indivíduos, segundo relato de testemunha, entrou na agência do Banco do Brasil, localizada na esquina das ruas Antônio Coleto e Joaquim Nabuco, capricharam nos explosivos e detonou o caixa eletrônico, roubando dinheiro, cuja quantia não foi revelada e fugindo na sequência, tomando o rumo desconhecido. A polícia militar foi chamada para fazer o boletim de ocorrência. O material explosivo utilizado aparentemente não foi suficiente para fazer a explosão do recipiente do cofre. Eles agiram rapidamente e acabaram deixando o local antes que a polícia militar, a viatura da polícia militar que estava fazendo o patrulhamento no entorno, não muito próximo do banco, eles saíram antes que a viatura chegasse. A princípio, pelo depoimento de algumas testemunhas, se tratavam em torno de seis a oito pessoas que estavam bem armadas para fazer essa ação e aparentemente deslocaram sem êxito em efetuar o roubo. Nós tivemos acesso às imagens gravadas pelo Banco do Brasil, essas imagens foram coletadas ou foram retiradas por minhas fotos e todo o levantamento está sendo encaminhado para quem tem direito para a investigação e a polícia militar também vai acompanhar esse caso na tentativa de prender esses criminosos.